Bom, meu nome é Sidney Quezada, para quem não me conhece, e nós vamos iniciar aqui uma palestra, que é fruto de uma ação internacional, aqui no Instituto Federal do Espírito Santo, mediada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, do IFES. Eu gostaria de convidar aqui a professora Maria Alice para vir aqui e ficar aqui do meu lado, porque também ela ajuda bastante, o setor dela é fundamental. Então, essa aqui é uma ação que tem... Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Esta é uma ação do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, do Instituto Federal, em parceria com o Campus Cariacica do IFES. Gostaria de dar suas boas-vindas a todos que estão aqui, e então dar o início à manhã. Você gostaria de falar alguma coisa? Sejam todos bem-vindos. É uma grande oportunidade ter uma palestrante da envergadura da professora Mari. E acho que vamos todos gostar. Vamos aproveitar. Tá bom? Obrigado. Então, nós temos hoje a nossa palestrante, que a gente chama em português Marja. Eu acredito que seja Maria. Yes? Yes, Maria. We call Maria, yes? Ok. Welcome to IFES, and welcome to Espírito Santo State. I hope that you have a good trip here, ok? Sim. E agora eu vou chamar a Verônica, a Verônica, por gentileza, para falar um pouquinho aqui da nossa palestrante de hoje. Pronto. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, só algumas informações antes de a gente começar. A gente está contando aqui com uma grande equipe, brava, corajosa, de pessoas para fazerem a tradução. Não é tradução simultânea, é tradução consecutiva. Não somos profissionais em tradução, não somos intérpretes. Os colegas de Libra são intérpretes, ela vai dizer que é. A gente vai trabalhar em conjunto com eles, é uma experiência muito bacana para todo mundo. Qualquer dúvida, a proposta é ser algo bem informal, apesar da gente estar no auditório, mas vocês vão percebendo pelo próprio assunto até da palestra, é bem informal. It's a very informal way, isn't it, Maria? So, on behalf of IFES and of Espírito Santo, of our president, Jadir, we welcome you here, and let's hope that you can come back more and more times here, to Espírito Santo and to IFES, and to SEDU and to many other partners we have. Thank you so much. Obrigada. Now, ladies and gentlemen, with you, Ms. Maria. Bom dia a todos. I'm very happy to be here today with you. It's my first time in Espírito Santo, but like Veronica said, hopefully there will be many more times to come. It's my first time here in Espírito Santo, but I hope I come here more times. Today we talk a little bit about student-centered education and active learning methods, how we can support students' participation in the learning process. Hoje a gente fala... Can you repeat, please? So, today we are going to talk about student-centered education and how we can encourage our students to be more active in the learning process. Before I introduce myself and my university shortly, I have a little activity for you. Antes de eu me introduzir para vocês e a minha universidade, eu tenho uma atividade para vocês. After all, we are talking about student-centered learning. Já que a gente está falando sobre um centro de estudo. Ela fez um pequeno jogo para vocês no site do Kahoot sobre o conhecimento de vocês sobre a Finlândia. So, let's change to other mode from the presentation. Ela vai mudar a apresentação agora. So, you can access this Kahoot by logging into kahoot.it. É para poder vocês acessarem o site do Kahoot seguindo aquele kahoot.it. É para poder vocês acessarem o site do Kahoot através do Kahoot.it.it. É para poder vocês acessarem o site do Kahoot.it.it. É para poder para.it.it. Sorry about that, technology is always like this. sometimes you need to work a little bit you can access the game by putting this pin number many of you there already really nice anyone still logging in so let's wait a few seconds if you don't have your smartphone with you you can also work as a team with another one who has se você não está com o seu telefone você pode trabalhar em par com alguém que está do seu okay are we ready okay let's start so this is about your knowledge of finland esse é o conhecimento que vocês têm sobre a finlândia finland has a border with finlândia faz fronteira com russia denmark germany norway russia dinamarca alemanha ou north way okay we had two correct answers on this question uh of course we have a biggest border with russia uh but we have a little land border in the northern parts of finland with norway as well okay okay let's move on to next one what is the population of finland qual a populace on the finlandia three million four point five million five point five million or seven million uh-huh seven correct answers we have five point five million people so we are very small nation okay okay emmanuel in the lead okay next one what is the year of finland's 100 uh year of independence qual o aniversário de 100 anos de independência da finlândia okay okay seven correct answers we were celebrating our 100 uh independence year in 2017 when we had different kinds of activities all throughout the year so at the moment we are 101 years old nation E nois Tindale So it's nice we have a new leader all the time Finland is known for Angry Birds Papai Noel Educação Salmiak 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 It's a very typical It's a very typical And this time you were all correct Because we have all of this in Finland And many of foreign people know us from these things Okay, it's still the same lead But it's quite close Quantas saunas tem na Finlandia? Ok, 13 respostas corretas, muito bom. Como eu disse, nós temos 5,5 milhões de pessoas na Finlandia, e nós temos mais de 2 milhões de saunas, então quase todas as outras pessoas finais têm suas próprias saunas. É o quanto nós adoramos ir para a saunas. Quase todo o habitante tem uma sauna em casa, isso é o quanto eles amam a sauna. Ok, vamos ver. Ah, o mesmo ganho. Bom trabalho de equipe. Bom trabalho em equipe. Então, podemos voltar para a apresentação, por favor? Então, esse foi um exemplo das ferramentas digitais, e eu estava falando com alguns de vocês que já usaram isso com os alunos, e os alunos gostam desse tipo de métodos na sala. Esse é um exemplo de gadget que ela pode utilizar, um tipo de site que ela pode utilizar, que vocês podem utilizar na sala de aula com seus alunos, e que pode atrair a atenção deles e fazer com que eles gostem de estar ali. Então, é um método que a gente pode trabalhar porque já é o mundo deles, eles já estão acostumados com esse tipo de atividade, esse tipo de ambiente virtual. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. So, just to give a short presentation where I come from. You already know perhaps something new about Finland. Essa é uma pequena apresentação de onde ela veio, e ela já sabe que vocês sabem um pouco sobre a Finlândia devido ao jogo passado. Eu trabalho na Universidade de UFAPS, e eu pergunto à escola de professores professores profissionais, mas eu trabalho na nossa equipe de educação global. e eu trabalho na Universidade de UFAPS, e eu trabalho na Universidade de UFAPS, e eu trabalho na Universidade de UFAPS. E eles têm um time de educação global. So, in our team we are designing and implementing continuing education programs for teachers in different parts of the world. Na Universidade deles, eles estão tentando implementar programas de educação continuadas para os professores. Eles têm tido várias colaborações com o Brasil, de professores de diferentes instituições e áreas. And this is perhaps the reason why I'm here as well. Like I said, it's my first time in Espírito Santo, but hopefully we can build some kind of collaboration for the future. Essa é provavelmente a primeira vez, essa é provavelmente o primeiro motivo dela estar aqui no Espírito Santo. E é a primeira vez dela aqui, e... E assim eles podem construir uma ponte para o futuro nessa colaboração. Our university is located in a southern parts of Finland, approximately 100 kilometers north from the capital city of Helsinki. My city's name is Hämeenlinna. A universidade fica localizada na parte sul da Finlândia e faz... Tem 100 quilômetros de Helsinki. Ela fica a 100 quilômetros de Helsinki. We have five different schools. Like I said, I belong to the School of Professional Teacher Education. But we also have a strong emphasis on bioeconomy. And, like I said, I belong to the School of Professional Teacher Education. E, como ela disse, ela pertence à Escola Profissional de Professores. We also have a strong emphasis on bioeconomy. Eles também têm uma influência muito grande no ensino de economia. The School of Technology is the biggest one in our university. We have the most of the degree programs in this school. We also have a school for well-being, so nursing and social sciences. And... Eles também têm uma escola de bem-estar, como enfermagem. And also for business administration and entrepreneurship. Business administration. Ah. Eles também têm administração and... Entrepreneurship. I don't know entrepreneurship, but... I don't know. It's okay. No worries. We also have four different research units in relation to education, bio, technology, and smart services, which is a combination of, for example, ICT and healthcare services. Eles também têm uma escola de biotecnologia e é uma combinação de... ICT e da parte de cuidados pessoais e cuidados com a saúde. So, our profile is very similar to IFES, actually. We have the same kind of emphasis areas. So, our profile is very similar to IFES. We have the same kind of emphasis areas. we have the same kind of emphasis. We have the same kind of emphasis. I don't know. Sorry. I forgot about it. So, our profile is similar to IFES? O perfil deles é similar to this institute. Ok. We have the same kind of emphasis. que interagem com o ensino daqui e as mesmas áreas interagem lá. Elas são as mesmas áreas daqui e lá na instituição deles. Eles oferecem os programas em diferentes campos. Programas de mestrado, programas de programas de mestrado. Hoje eles estão com 7.600 alunos 650 funcionários atuando junto a eles. Esse é o ponto principal, esse é o cerne da ideia do programa estudantil. Ela escolheu essa imagem porque ela acredita que tanto o texto quanto a imagem representa muito bem sobre o que ela está dizendo. nós sabemos que o mundo está mudando muito rapidamente, a questão da globalização tem acontecido num piscar de olhos. Então, a gente também sabe que o mundo que nossos estudantes vão trabalhar é totalmente diferente do mundo no qual nós vivemos. então, nós temos que pensar sobre as nossas práticas educacionais e como nós podemos suportar com essas competências dos estudantes que eles precisam no futuro. Então, nós temos que pensar os nossos programas educacionais de forma a dar suporte para que essas competências sejam desenvolvidas. Essa imagem foi coletada por uma pessoa que trabalha com ela e ali tem uma representação de como que os alunos apreendem os conhecimentos. Nós sabemos que hoje as crianças nascem com uma vivência muito grande com a tecnologia, já sabendo lidar ou aprendendo muito cedo como lidar com ferramentas tecnológicas desde muito jovens. Então, elas já aprendem desde cedo a lidar com diferente perfil. eles aprendem diferentes perfis de ferramentas para lidarem também com pessoas que têm a mesma vertente, a mesma vivência. E, da mesma forma, os seus valores são baseados nessa nova forma de conhecimento que eles adquirem. E esses valores não são só relativos às suas questões de carreira, mas também questões pessoais. Por causa da internet, os novos estudantes são muito internacionais. E também o mundo do trabalho está mudando, então, há novas formas de trabalhar no futuro. Mesmo o mundo corporativo está muito diferente, então, existem novas formas para o futuro. uma característica é que as linhas entre o tempo de trabalho e o tempo de liberdade estão se esclarecendo, porque nós podemos trabalhar em diferentes lugares e em diferentes momentos. inclusive, percebe-se que essa separação entre o seu momento de trabalhar e o seu momento de lazer é meio confuso, porque você pode trabalhar em casa ou você pode ter acesso a coisas do trabalho em outros ambientes. e a outra característica é que os futuros aprendizam quando eles acessam o mundo do trabalho, eles têm de resolver autentica problemas. E muitas vezes essas problemas são muito complexos porque nós estamos falando de global desafios como o clima change, por exemplo. inclusive os problemas que hoje são lidados por esses novos estudantes são diferentes dos anteriores, dos antigamente, porque como hoje nós temos uma cultura mais da internet, os seus problemas são mais complexos porque são problemas globais. e também como eles funcionam vai ser diferente. Então, eles não só comunicam com diferentes tipos de pessoas que podem vir de diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes países, mas também precisam aprender de trabalhar com robôs e humanoides e qualquer desenvolvimento tecnológico que vai ter no futuro. Então, a situação que temos hoje é que não somente os alunos lidam com pessoas com outras culturas, outro pacote de informações, outra linguagem, mas também hoje eles podem lidar com robôs, humanoides e coisas nesse sentido. então, diferentes competências devem ser desenvolvidas hoje para esses novos estudantes. esse é um exemplo da transição que hoje os professores precisam fazer. hoje o professor não é mais aquele detentor do conhecimento que leva isso para os alunos, mas sim ele vai mediar o processo de aprendizagem do aluno, de desenvolvimento da sua própria criatividade, dos seus próprios conhecimentos. Nessa tabela, tenta-se comparar os métodos de ensino centrados no professor ou centrado no aluno. Tradicionalmente, o professor tem sido o que está pouring down o conhecimento sobre os alunos e esperando que o suficiente de isso adquire com o aluno. Tradicionalmente, o professor é aquele que coloca o conhecimento dentro do aluno, ele transmite o conhecimento que ele tem e ele espera que o aluno adquira aquilo ali. hoje a gente fala de um desenvolvimento de uma educação feita pelos próprios alunos, construída a partir da colaboração entre eles e com o suporte dos professores. Então, nessa situação, o conhecimento não pertence nem ao professor nem ao aluno e o aluno não está naquele momento, o aluno não está naquela situação de passivamente receber os conhecimentos do professor. Ele ativamente vai construir aquilo ali. E o professor, por sua vez, não está no papel de autoridade, não há uma hierarquia, então ele está ali cooperando com o aluno na construção do conhecimento. Hoje a gente tem uma educação na qual nós avaliamos o aluno na forma de notas. hoje é necessário a gente pensar em como avaliar o processo inteiro, como a gente pode estar dando ao aluno um feedback o tempo todo e como receber também o feedback do aluno durante o processo. Isso gera uma mudança no comportamento na questão de que os estudantes não mais competirão por nota quem tem uma nota maior, mas sim vai se trabalhar um processo colaborativo. Essa pirâmide é como se fosse uma testificação de tudo que nós estamos falando. Se a gente olha na parte de cima, no topo da nossa pirâmide, a gente percebe que a palestra, o professor dando uma aula expositiva ou mesmo a leitura, recursos audiovisuais ou a demonstração estão em um momento de retenção mais baixa. E o restante a gente percebe de como que os nossos alunos realmente estão aprendendo nesse processo. Quando a gente fala desse trecho da pirâmide que mostra uma atitude passiva do aluno, a gente percebe que os índices, que as taxas não são muito boas. mas, quando a gente se engajar no processo de aprendizagem, a gente suporta a discussão entre os alunos e os alunos, os alunos, os alunos práticos, os alunos práticos, que eles possam aprender por fazer, ou até dar a chance de ensinar os outros, os resultados são muito melhores. Mas, quando a gente consegue engajar os alunos no processo educacional, como, por exemplo, fomentando discussão com atividades de prática mesmo, colocando o aluno ativo, ou ainda dando-lhes a oportunidade de um ensinar o outro, os resultados são muito melhores. Isso não quer dizer que você tem que descartar completamente as formas mais tradicionais de fazer, mas, sim, é necessário organizar e repensar a forma de fazer para que possa se engajar o aluno nas tarefas para que ele possa aprender mais. Então, nesta slide, você pode ver alguns exemplos de métodos ativos de aprendizagem. E estes são apenas exemplos. Você pode encontrar muito mais deles se você só googlar. Ali naquele slide, nós temos exemplos de aprendizagem ativa. E aí, caso vocês tenham interesse, é possível encontrar no Google a partir daqueles nomes. Exemplos. ela diz que nós não temos tempo para poder discorrer a cerca de cada um isoladamente, mas que, com certeza, nas nossas práticas, nós já utilizamos um ou outro. Então, caso alguém encontre aqui algum nome familiar, algum nome que, algum método que você tenha um maior interesse, é interessante buscar outros exemplos, outras ações, para que você possa aplicar no seu trabalho. Nesse slide, eu tento descrever o processo de implementação dessas metodas ativas. Então, nesse slide, ela tenta explicar como que foi a implementação dessas metodologias de aprendizagem ativa na instituição. No primeiro estágio, tenta-se diagnosticar o conhecimento prévio dos alunos. O que eles já trazem de bagagem com relação aos conhecimentos? então tenta-se verificar o conhecimento e a interpretação que os alunos têm acerca dos conceitos que serão abordados. Por exemplo, o clube de aula é um bom método para isso, para que nós possamos dar aos alunos material que ativate o seu pensamento sobre esse assunto. Por exemplo, a sala de aula invertida é uma boa alternativa. Ela pode te levar a fornecer um material para os alunos, fornecer aos alunos algum material para que eles possam verificar o que eles já sabem a respeito do tema. Então, na sala de aula, nós não temos que explicar os conceitos mais, mas podemos discutir o que é e nós podemos construir o conhecimento mais. Então, nas aulas, você não tem mais a necessidade de explicar conceitos, mas sim discutir com os alunos o que eles compreenderam, o que eles interpretaram dos temas que previamente eles tiveram acesso via material. na segunda parte, é um processo chamado de facilitação do aprendizado. e aí eles vão compartilhar entre si as suas compreensões e iniciar esse processo de construção do conhecimento juntos. e a reflexão é uma parte crucial desse processo. Então, os alunos têm que refletir o que eles aprenderam, também, eles podem dar feedback para os seus amigos, o que eles aprenderam, eles podem ter sugestões e assim por diante. A reflexão é crucial nessa etapa. O aluno deve refletir acerca do que ele aprendeu, do que ele absorveu, e também discutir em pares para que isso seja construído conjuntamente. Mas é muito importante que esse processo de reflexão seja guiado e facilitado pelo professor, porque não todas as jovens estão prontas para refletir. mas é extremamente importante que esse processo de reflexão seja mediado, porque muitas das vezes adolescentes ou jovens podem não estar maduros o suficiente para conseguir fazer esse processo de reflexão. Então, é importante a ação do professor nessa mediação. Então, mesmo para os adultos, é às vezes difícil de refletir. Então, nós precisamos ter essas guias de como fazer isso, guiar as perguntas sobre o tipo de coisas que precisamos refletir, e assim por diante. Então, como que o professor pode atuar? Ele pode auxiliar guiando essa reflexão, propondo questões para que o aluno consiga realizar essa reflexão. quando eles refletem, eles tornam a sua compreensão e as suas dúvidas visíveis ao professor. isso pode acontecer de diversas formas. Eles podem apresentar presentações, eles podem dar seminários para os outros, eles podem ter diários ou portfólios. Isso pode acontecer de diversas formas. Eles podem apresentar seminários, eles podem ter um portfólio, um diário de registro de reflexões. E esses tipos de atividades você tem que planejar, né? E isso também ajuda na terceira fase de implementação desse método e para avaliação também. quando você planeja essas atividades, você percebe os resultados que os estudantes produzem, né? Com esse processo ativo, de participação ativa pelos estudantes. E quando você tem esse processo de feedback também embeído nessa implementação, você pode corrigir diferentes tipos de desentendimentos dos estudantes junto com o processo e não só no último fase quando eles têm um examen ou alguma demonstração do seu aprendizado. Basicamente, ela disse que quando você guia por esse caminho, você consegue corrigir o que os alunos não entendem, os maus entendidos durante o processo. E você vai guiando o aluno a um resultado melhor, não só no final, por meio de avaliações e notas. Mas, nesse momento, eu poderia perguntar Vicente, Rogenzela e Flávio? Por favor, venha aqui. Então, esses são nossos alunos desses programas de educação que nós implementamos na nossa universidade. Quem são eles? Eles são nossos alunos desses programas de educação. eles são alunos do programa que ela implantou na universidade, ex-alunos, e ela está os convidando para falar um pouco aqui sobre o programa. bom dia. eu quero perguntar eles para descrever um pouco como eles implementaram esse ativo em suas próprias práticas. Bom dia. Eu sou Flávio Lopes, sou do Campo Serra, sou professor do curso de automação. E, assim que a gente voltou da Finlândia, uma das primeiras coisas que eu fui foi implementar todas as metodologias na minha sala de aula. E o feedback que eu tive dos alunos foi maravilhoso, porque eu saí muito do Teacher Center, que é professor sentado, aprendizado sentado no professor, eu era esse professor, e agora não. Agora meu foco é a aprendizagem centrada no aluno e, de fato, você vê as coisas saindo de uma forma espetacular, porque o aluno passa a ser o elemento ativo do processo de ensino-aprendizagem e ele se vê como responsável pelo seu aprendizado, não somente o professor, e isso muda muito o paradigma da sala de aula. E hoje, lá na automação, a gente conseguiu reformular a nossa matriz focada no aprendizado baseado em projetos, onde o curso agora é mais prático, o aluno faz os projetos e o professor trabalha o conteúdo programático em cima dos projetos, ou seja, ele aprender fazendo, que é o learn by doing também, que a Finlândia utiliza o tempo todo. Então, essa imersão na educação da Finlândia foi assim, mudou minha visão de ensino e de aprendizagem que a gente tem aqui no Brasil. Olá, bom dia, meu nome é Rosângela. No meu caso, eu não tive muita oportunidade de implementar o método como eu pensei quando eu saí da Finlândia e ia fazer lá no meu campus, porque a gente encontrou algumas barreiras de direção dos outros professores também. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu contribuir pequenas ações. Por exemplo, a gente estava implantando um curso do nível superior lá, de análise e desenvolvimento de sistemas, e nós conseguimos que o inglês estivesse presente desde o primeiro período até o quinto ou sexto período. E aí teve aquela discussão dos professores, por que o inglês? Por que tanto o inglês? Porque a gente viu que o mundo fala inglês e é importante que nossos alunos saibam falar. Então, foi um ponto, eram oito professores de engenharia, misturados em engenharia e informática, para convencê-los, não foi fácil. Eu e um outro professor também participou desse processo e aí nós conseguimos convencê-los e o curso hoje vai se iniciar no segundo semestre agora, lá no campus do Belo Jardim e o inglês está lá presente. Então, essa foi uma das ações que a gente conseguiu implementar. E, assim, dentro da minha sala de aula também eu mudei um pouco o meu comportamento. Os meus alunos não são muito, assim, receptivos ao método do chute centrado no aluno, porque eles reclamam que a gente precisa dar um conteúdo, mas aí eu mudei dessa forma. Eu tenho um acompanhamento individualizado do meu aluno. Então, eu mostro como faz e vejo como é que ele faz, se ele conseguiu captar a minha informação. Então, eu tenho um pouco mais de trabalho, mas, assim, o resultado dele é muito interessante, porque eu consigo saber o meu aluno como é que ele anda, né, desde o comecinho da aula até agora. Então, eu não tenho uma avaliação fechada, eu tenho várias avaliações que eu faço ao longo do semestre. Então, é um pouco mais de trabalho para o professor, mas o resultado dele é muito positivo para o aluno. E aí eu uso algumas mercadologias, como ela mostrou aí, eu uso o Kahoot, eu uso o Quiz, né. A gente faz algumas aulas práticas durante as aulas também. E um detalhe, nesse campus que eu estou hoje, eu fui removida lá de Belo Jardim, né, para o meu campus Novo Paulista. E, quando eu cheguei lá, atualmente, eu sou o Instituto Paulista, IFPE, Campo Paulista. Eu era do campus de Belo Jardim, onde teve lá o curso superior. E nós conseguimos pontuar o inglês. Quando eu cheguei lá em Paulista, eu ia ser professora de um curso de manutenção de computadores, onde os alunos nunca abriram um computador. Então, como é que você pode ter um curso assim, se você não tem a máquina, para que o aluno possa vivenciar os elementos básicos do computador e abrir e consertar? E aí, a gente foi atrás de máquinas velhas de outros campos, para poderes terem essa opção. E a gente fazia essas aulas no meio do corredor, no pátio, porque a gente não tinha infraestrutura. A gente usava as extensões meio que uma situação meio que improvisada. Mas foi legal porque, depois de seis, quase oito meses, a gente conseguiu um espaço. A gente hoje tem um laboratório de manutenção de computadores. Os alunos estão mais felizes porque a gente conseguiu implementar a prática dentro do curso que antes não tinham. E aí, os outros professores começaram a ser questionados por que eles também não fazem prática? Só eu, só o professor Rosângelo, o professor Ivanildo que faz. E aí, foi legal porque gerou um certo desconforto entre os professores, porque a gente foi visto como as pessoas que mudaram a situação do campus. E aí, eles ficam falando assim, mas isso eu vejo na minha matéria, a gente também tem aula prática. Só que, efetivamente, eles não faziam nenhuma prática. A prática começou a acontecer depois que nós chegamos lá. E aí, a gente está um pouco meio que de canto, assim, a gente foi escanteado pelo grupo, mas tudo bem. E FPE, Belo Jardim, Pernambuco. Mas hoje, esse evento do laboratório... Ah, esqueci. Ah, desculpa, gente, eu sou de Pernambuco, tá? Esse campus que eu estou falando do laboratório agora é o campus de Paulista, é um campus novo, uma saída provisória, que é também do IFPE, tá? Desculpa aí. ele é do campus Serra, do IFES. Então, assim, hoje, a minha realidade é essa, a gente tem um laboratório, ainda não está como nós gostaríamos que estivesse, mas estamos caminhando para isso, né? Temos um problema de relacionamento, porque nós estamos um pouco, assim, à margem, porque nós criamos esse processo todo, movimentamos o campus, os alunos agora exigem que os professores deem aula prática, a partir de uma ação nossa, meio que individualizada, mas é isso, a gente não vai desistir. que a gente puder mudar, dentro da sala de aula, porque dentro da sala de aula, o professor ainda manda, né? Então, a gente tem autonomia para fazer algumas coisas. E, quando a gente é questionado, a gente rebate, vai atrás e pergunta por que a gente está fazendo isso, explica por que, tem que trazer a pessoa para o nosso lado, que não é fácil, porque as pessoas vivem dentro de uma caixa e sair da caixa não é fácil, tá? Mas, assim, é um desafio a cada dia que a gente tem e é muito bom ver o retorno dos nossos alunos. Acho que não tem preço. Só mais um pouquinho de tempo, eu tive uma experiência muito boa com uma aluna minha de prática profissional, quando eu cheguei lá, ela disse assim, professora, quando eu acabar essa disciplina, eu vou me sentir desempregada. Eu vou ter que pedir um auxílio-desemprego, porque a cada aula, eu tinha uma atividade como se eles fossem uma empresa, eles trabalhavam para mim e eu delegava atividades e eles tinham que cumprir aquelas atividades, fazia parte do processo de avaliação. Então, isso, para mim, não tem preço. Foi muito legal ouvir isso dela. Pronto. É isso aí, gente. Bom dia. Meu nome é Vicente. Eu sou professor do IFES aqui no Campus Vitória, da área de Metalurgia. Tem alguém aqui que foi meu aluno? Você, né? Ou até uma aqui que foi minha professora, gente. Você foi meu aluno antes de 2016 ou depois? Antes. Antes eu já era bom, né? Depois de 2016, ainda fiquei melhor ainda. Viu, gente? Gente, só para vocês terem ideia, está ali o meu aluno. Eu nunca fiz chamada. Sério? E os alunos sempre compareciam. Porque se você tem uma aula interessante, eles acabam tendo essa curiosidade. Não, vou lá, tal, aquela coisa toda. Depois de 2016, eu nunca mais apliquei prova. ela diz, ó, ó, né? Não. Ela acabou de falar aqui. O aluno, ele tem que construir o conhecimento dele. O professor participa ali, né? Com o tutor, colaborando, e o aluno se interessa. Tá? Então, o que que acontece? O aluno, ele quer chegar todo dia, ele quer se envolver, ele quer... Eu não passo mais a postila para o aluno. Eu passo o PDF e ele acessa no celular. Eu tiro foto das mensagens. Então, todos os alunos vão lá com o celular e desenvolvendo atividade, procurando na internet, vindo debater comigo. Professor, isso, aquilo, tal, tal. E aí, eu como professor tenho que estudar muito, porque eu não sei o que é que o aluno vai perguntar, né? Ontem, nós estávamos lá na Serra, quando eu leciono para a engenharia, na sexta-feira, de 18h30 às 22h30, os alunos da engenharia, eles escolhem os artigos que eles vão apresentar, a chamada sala de aula invertida, que ela comentou aqui, tá? E os alunos apresentam o trabalho em inglês. Os alunos participaram de Ciências Sem Fronteiras, não foram lá fora, moraram um ano lá fora, vão aí para cá, tá? Não sou professor de inglês, mas estou lá entendendo. E os alunos, quando começam a falar, a explicar os artigos em inglês, os outros alunos ficam, todos caladinhos, prestando atenção em tudo. São alunos ensinando para alunos. É interessante. E eu lá também, né? Com o professor aprendendo um pouquinho também, entendeu? Então, a gente começa a participar desse processo. E aí, a grande dificuldade que a gente vê é essa questão. Como é que eu vou sair daqui hoje, e vou estar mudando isso na minha sala de aula amanhã? Eu já estou há três anos tentando fazer isso. A cada semestre é uma coisa diferente. Entendeu? Toda aula minha tem uma prova, eu estou com um bolo lá de provas, assim, para corrigir. Entendeu? Porque o aluno é o quê? Eu preciso ver como está o acompanhamento do aluno. Entendeu? Sentar, depois de uma prova, eu faço a prova oral. Aluno com o professor, como é que está aqui? Por que você errou aqui? Entendeu? Quando terminou o carrote aqui, todo mundo estava 100%. Afinal, a gente tem mais de 2 milhões de salas, você sabia. Entendeu? Quando eu termino a prova com o aluno, eu explico para ele. Olha, você errou aqui. Quer dizer, todos os alunos vão sair, já são o quê? 100% da nota. Ele não precisa esperar no final do semestre para fazer uma recuperação, aquela coisa toda. Entendeu? Ele, a todo momento, ele está o quê? 100% acompanhando a matéria. Entendeu? Os alunos fazem esses trabalhos em grupo. Consulta está no celular. Trabalhar, o que ela falou aqui, trabalhar os pares, é a melhor coisa. Duas cabeças pensam melhor. Nós, brasileiros, temos dificuldade. O aluno quer trabalhar individual, não quer consultar, é aquela coisa toda. E, aos poucos, ele vai desenvolvendo essa questão. O que é melhor para as empresas? Alunos que trabalham individualmente ou alunos que trabalham em grupo? Funcionários em grupo a gente tem muito mais. Então, é isso que a gente tem que estar falando com os alunos no dia a dia, em sala de aula. Alguma dúvida que vocês tiverem, pergunte depois, a gente responde. Ok? Obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, esses caras eram nossos alunos e eu acho que esse exemplo kind of shows how important it is to have this dialogue between the teachers and the students so that they can share their experiences and knowledge. Estes três são ex-estudantes da universidade dela e é muito positivo eles estarem aqui compartilhando e refletindo sobre a experiência deles, e é importante esse feedback. Então, às vezes, nós professores, nós aprendemos muito com nossos alunos, como eu aprendi com esses caras na Finlândia, eu aprendi muito sobre a educação brasileira, por exemplo. Às vezes, nós, professores, nós aprendemos muito com os nossos alunos, e ela aprendeu bastante com os estudantes brasileiros na Finlândia, principalmente sobre o Brasil. Ela vai falar aqui sobre a questão da digitalização, né? Sim, e também os três ex-estudantes da universidade são professores dos IEFs. Também estavam falando sobre a questão do uso da tecnologia, né? E como eles aplicaram isso. E vocês também tiveram, no início da palestra, experiências com o Kahoot. Eu não sei o quanto vocês já conheciam esse tipo de jogo online com essa competição. Sim, nós todos devemos concordar que uma das competências chave para esse futuro, para esse aluno do futuro, é desenvolver essa competência na área tecnológica, né? e é muito importante. E com essas ferramentas digitais, nós podemos enxergar nossos estudantes a fazer o seu aprendizado visível, para que seja muito mais fácil para nós, professores, seguir o seu progresso e acessar o seu progresso. quando a gente usa quando a gente usa essas ferramentas digitais, a gente consegue fazer com que o estudante fique mais visível, né? E acompanhar melhor esse processo. E também ajuda os estudantes a acompanharem o seu próprio desempenho, o seu próprio desenvolvimento. E tem também muitas outras ferramentas que você pode utilizar para participação e compartilhamento pelos estudantes. O que ela quer enfatizar aqui é que não é apenas, quando ela fala do uso das ferramentas de digitalização, não é apenas o uso pelo uso da tecnologia. Nós temos que pensar como que essas ferramentas elas se adequam ao nosso processo, ao ambiente, ao contexto e a esse processo. A gente tem sempre que ter um objetivo pedagógico com o uso dessas tecnologias. E quando esse objetivo fica claro, quando nós temos esse objetivo pedagógico, o uso das ferramentas tecnológicas, eles vão fazer todo o sentido para os estudantes também. Essa lista é do ano passado e ela mostra as ferramentas digitais mais populares para o aprendizado. Eu não sei se vocês podem ver ali, mas, primeiro, nós temos YouTube, PowerPoint, Google Search, Twitter, LinkedIn, Google Docs e Drive, Word, Wordpress, Slack e Zoom. Eu não sei se vocês conseguem ler daí, mas a lista é YouTube, PowerPoint, Google Search, Google Search, LinkedIn, Google Docs e Drive, Word, Word, Wordpress, Slack e Zoom. Como vocês podem ver, são ferramentas bem simples e a maioria delas nós já usamos no nosso dia a dia. Eu trouxe essa lista para essa apresentação para mostrar que, quando falamos sobre ferramentas digitais na educação, não precisa ser algo muito complicado ou muito sofisticado. Nós podemos usar essas ferramentas básicas para o nosso benefício. Eu trouxe essa lista apenas para mostrar para vocês que, quando eu falo de ferramentas tecnológicas, não precisa ser algo complicado ou muito sofisticado, mas ferramentas simples que nós já usamos no dia a dia. Nessas imagens, nós vemos exemplos práticos de como essas ferramentas ajudam na educação no Brasil. Aqui, na esquerda, você pode ver um tablet. Desculpe. Aqui, na esquerda, na esquerda, você pode ver um tablet. Você pode ver um tablet. Padlet. Padlet. Então, esse tablet é meio que um notebook, board, mas em forma digital, então, você pode colocar suas notas lá. E esse tablet foi usado em um curso de orientação para os alunos. Então, os alunos estão escrevendo suas expectativas para o seu estudo nesse tablet. padlet. O padlet funciona como se fosse um quadro onde os alunos conseguem colocar os post-its deles, os post-its digitais deles, e conseguem interagir em si. E aí, na esquerda, na esquerda, você pode ver uma página de Facebook. Isso é chamado Fluency Club. A parte... Perdão. Sorry. A parte inferior esquerda, você consegue ver o Facebook. Então, esse Fluency Club é usado para treinar inglês. O professor está dando diferentes tipos de materiais, links e exercícios para os alunos. E é usado para os alunos aprenderem inglês, fazer exercícios e exercitar. Na figura do meio, vocês conseguem ver alunos fazendo programas de rádio. E na parte inferior, você pode ver diferentes tipos de postos de blog. No canto superior direito, você consegue ver fotos de... É um post de blog. Então, isso é parte do e-portfolio que foi usado em um curso de química. E os alunos estão trabalhando em pequenos grupos e estão preparando esse blog post sobre o que eles têm aprendido. Esse portfólio foi feito num curso de química, onde os alunos puderam fazer esse blog para poder postar as coisas que eles fizeram. E por que eles estão trabalhando em pequenos grupos em vez de ter portfólios individuais é que a conexão não é tão stable nessa escola. Então, o professor colocou eles em grupos para garantir que, pelo menos, alguns dos alunos tenham acesso à internet para aquele grupo. para fazer esse blog eles trabalharam em pequenos grupos. E por que eles trabalharam esses pequenos grupos ao invés de trabalhar individualmente? Para que eles conseguissem ter uma conexão da internet muito mais rápida e o professor conseguisse passar nos grupos e atendê-los melhor. E os alunos normalmente preparam esses postos já na sala mas fazem o posto depois quando têm essa conexão porque na escola não é sempre lá. Eles preparam um post na sala de aula porém eles só postam isso quando eles têm uma conexão de internet funcionando que nem sempre é na escola. Então, no ponto de baixo você pode ver alguns alunos em um corredor com alguns postos e esses postos têm um código de QR e os alunos estão leindo o código com seus smartphones. Na figura abaixo vocês conseguem ver alunos no corredor de uma escola e eles estão olhando em alguns postos e alguns cartazes. Nesses cartazes tem o QR code o código QR e eles estão escaneando esse código para ver o que tem a informação dentro dele. Então, nos códigos de QR eles apresentam o seu projeto mais profundo e também a ideia foi que deixem esses postos em um corredor so that the other students can also go and read the QR codes or even the teachers can see what kind of projects the students have done. Com esses códigos QRs eles conseguem ter as informações mais aprofundadas e eles deixam nos corredores para que outros alunos e outros professores também possam ter acesso a essas informações. Nos próximos três slides ela colocou links para ferramentas digitais e com as expectativas e objetivos. Então, não temos tempo para ir por cada de elas mas existem essas categorias que eu coloquei por diferentes tipos de propósitos. Temos ferramentas para mapear o aprendizado dos nossos estudantes ou engajar eles em interação com os outros. Não tem como falar sobre todos eles, mas ela dividiu em categoria, por exemplo. A primeira parte fala sobre o conhecimento prioritário do aluno e a segunda parte do slide fala sobre como o aluno pode interagir com outros. Então, temos algumas ferramentas para fazer o pensamento e o aprendizado visível, para fazer suas reflexões visíveis. Temos diferentes tipos de, por exemplo, Google Docs ou Google Drive, mas também temos diferentes tipos de ferramentas de ferramentas E aí, na primeira parte do slide, vocês têm sites que ajudam a tornar todas as reflexões visíveis, e na segunda parte do slide, você tem troca de ideia, uma explosão de ideias. e no último slide, nós temos tools para fazer animações, digital storytelling e vídeos, e esses são muito populares e trendy na educação no momento. Nesse último slide, vocês podem ver alguns sites para animações, para contagem de história digital, fazer vídeos. Mas eu posso distribuir essa apresentação para vocês mais tarde para nós e que terão todos esses sites disponíveis para nós. Ela tem uma atividade a mais para vocês. Para que ela não seja a única falando aqui na frente, ela quer que todos nós participemos. Aqui é um sumário de tudo que nós temos falado até agora. Nós temos que lembrar sempre que nossos alunos são únicos, que eles têm as forças individuais deles, as competências individuais, e é por causa disso que nós conseguimos construir... Nós temos que pensar na prática educacional para que consigamos aumentar o nível desses alunos. Nós temos que pensar em diferentes métodos de ensino para que todos consigam participar em diferentes maneiras. alunos. Nós temos que pensar em diferentes alunos. Nós temos que lembrar que cada aluno aprende da sua forma. e que nós temos que lembrar que os alunos têm o tempo deles de aprendizagem. Então, nós temos que levar isso em consideração e criar métodos para que eles consigam chegar no nível de ensino juntos. Nós temos que ter esse tipo de paradigmas na nossa mente para que a gente consiga quebrar isso, esses paradigmas. Ok, mas vamos para as atividades e eu vou dar algumas instruções. Primeiro de tudo, eu quero que vocês sejam em pares. a gente é porque a gente não é porque nós vamos tentar esse método chamado de snowball, bola de neve. A ideia é que no começo nós tínhamos uma pequena bola de neve. Mas quando você roll a pequena snowball no grão, no neve, ela se gets bigger and bigger and bigger. A ideia dessa atividade é que vocês tenham conhecimento sobre esses temas que eu listo aqui. A principal ideia, o principal objetivo dessa atividade é que vocês tenham conhecimento daquelas questões ali. Mas uma vez que você conversa com seu parceiro você já está crescendo, fazendo a sua bola de neve crescer. ela vai dar um tempo para que vocês conversem nas duplas e depois vocês vão ter que trocar as duplas e depois criar pequenos grupos. e terão mais um tempo para conversar e depois irão juntar em grupos de quatro pessoas. Uma vez que vocês estiverem nessa fase ela vai dar para a gente um site do Padlet que é onde vocês irão resumir tudo que vocês fizeram nessa página. Vocês têm ali o link para entrar na página do Padlet ou então vocês podem ler o código QR que tem ali. E no Padlet você vai ver que tem diferentes colunas coloridas que são relacionadas a essas perguntas que estão ali no slide. Vocês podem adicionar as suas notas no Padlet de acordo com os times. De Vamos começar com os primeiros pares vocês terão dez minutos para falar sobre isso e depois nós teremos que trocar os pares. Todos vocês conseguem ver as perguntas? Talvez você possa lê-las. Questões. Tarefas reais e condições autênticas. Estudantes responsáveis por seu processo de aprendizagem e pela reflexão individual barra grupo. Professor no papel de facilitador. Métodos avaliativos baseados em competências. Encontre um par e comece a discussão. Encontre um par e comece a discussão. Agora, encontre outro par e formar um grupo de quatro pessoas e discutir novamente. Você e sua dupla têm que sentar com outra dupla para formar um grupo de quatro. E aí começar a discussão que vocês tiveram com essa dupla. Vocês terão dez minutos. Aika Lopetella. Para finalizar. Vamos ver o que vocês conseguiram fazer aqui, muitas pessoas usando o Padlet. Mas agora eu preciso de um pouco de ajuda com a tradução. de um pouco de ajuda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vamos lá. dentro da comunidade escolar e dentro do ambiente onde os estudantes ou grupos de estudantes são as situações que ajudam com o conteúdo do ensinamento. Estudantes responsáveis pelo processo de aprendizagem e pelo seu processo individual e reflexão. Related to? Contents and physical phenomena. To each phenomena identified in the domestic environment. Related to? Contents, subjects, contents of physics. So let's stop there because I think that's enough. So the first point about this authentic learning, authentic environments or authentic problems that our students need to learn. Very good examples, how you can combine this everyday life into your classroom assignments. What kind of things the students can investigate and how they can combine the theory with practical things so they can have this connection between theory and practice. Ela usou, ela achou muito bons os exemplos que vocês utilizaram e ela viu que tem como combinar, sim, todos os exemplos que vocês usam na sala de aula com a tecnologia. E teoria e prática. So let's move on to the students responsibilities and reflection. Mudar para as responsabilidades dos alunos e reflexões. e com as responsabilidades dos alunos e reflexões dos alunos e reflexões dos alunos e reflexões dos alunos e reflexões dos alunos. a domínio doméstico para fazer o contexto dos presentes. O aluno tem que ter uma abordagem contextualizada que quer ser significado para ele ou para ela. Então, dessa forma, estamos procurando aprender por fazer o que não é relacionado à teoria. Não separa. Ok, então, o segundo tema foi em relação ao primeiro tema porque você estava falando sobre esse fenômeno com diferentes temas e aprendendo diferentes temas. E isso é uma forma que você pode aumentar a responsabilidade dos alunos também quando você tem essa conexão com a vida real e essas coisas que estão aprendendo estão afetando e entender por que isso é importante. ela viu a segunda coluna e ela viu que o tema relacionado é sobre física e fenômenos, né? E aí ela estava falando que ele está interligado com a primeira parte e que dessa maneira os alunos são responsáveis, sim, pelo processo de aprendizagem. Dessa maneira os estudantes conseguem refletir sobre o processo de aprendizagem e o professor também consegue refletir sobre o processo de ensino. Então, o terceiro foi sobre o papel de aprendizagem e a terceiro foi sobre o papel de aprendizagem e a terceiro foi sobre o papel de aprendizagem e a terceiro foi sobre o papel de aprendizagem O que é que a gente tem que aprender a aprender, a forma de cidadania, e a forma de cidadania. A gente tem que ver com a forma de cidadania e a escola de projetos, e a gente tem que ver com a escola de projetos. So, nice examples again about practical projects that the students can do and the teacher is facilitating. There was also a comment about students kind of mastering the concepts or the topics that they are learning. And, for example, with this recognition of prior learning, you can go much deeper because you don't have to start from the beginning. You can start from that point where the students already are in their knowledge and build further. And the last one was about assessment, competence-based assessment, so let's see. Yes, formative assessment again is really important. We have to assess the whole learning process and not just the end results. O processo formativo é muito importante, todo o processo ao invés de só o resultado final. E o feedback é importante, uma vez que a gente consegue corrigir o erro e avaliar imediatamente. Nós esperamos que vocês tenham gostado dessas apresentações e o que vocês conseguiram dividir com os outros professores. Essa maneira que vocês estão compartilhando as informações uns com os outros é muito importante. não só aqui com ela, mas vocês em si. Não só aqui. 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 procurá-la. Ela gostaria de agradecer muito pela participação de vocês e por poder estar aqui. Foi muito bom estar aqui no Espírito Santo, em Vitória, e os outros campos que eu tenho visitado, e espero que haverá muitos tipos de colaboração e projetos no futuro. E, finalmente, na educação de estudantes, todos nós aprendemos, não só as estudantes, mas também nós, como professores. Então, antes de ir, se você quiser, eu tenho algumas post-it notas e algumas marcas lá embaixo, então, se você quiser deixar sua feedback para mim sobre esse assunto, se você quiser postar elas na porta lá embaixo da porta lá embaixo. Ela fala que nós também somos alunos, uma vez que os nossos alunos também nos ensinam. E ela pediu para que, se vocês quiserem, podem dar um feedback para ela, escrevendo nos post-its que ela deixou ali e colando na portinha que está ali do lado. Muito obrigada.